E aí equipe campeã, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e você está no canal Capivara do Xadrez, o canal feito para você se apaixonar ainda mais por esse jogo tão fascinante que é o xadrez. Este é o terceiro vídeo da série Tudo sobre o Lichess. No vídeo de hoje você vai aprender a criar os teus estudos nesse site sensacional. Então já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as dicas sobre o Lichess. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também precisa dessas dicas, beleza? Enquanto isso, eu rodo a vinheta. Vamos lá pessoal, no Lichess.org você vai em aprender e estudar. Você clica nesse botão verde com o símbolo de mais. E vai abrir a tela de criação do estudo. O estudo é importante porque você pode salvar o seu treino ou um treino que você vai fazer com algum aluno. Nessa tela você coloca o nome do estudo. Por exemplo, abertura italiana. O Lichess disponibiliza ferramentas que te ajudam em diversos tipos de estudo. Aqui eu vou mostrar algumas dessas ferramentas. Mas há ferramentas avançadas que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. Aqui na visibilidade você pode deixar público. Mas eu vou colocar apenas por convite. Apenas por convite é aquele estudo secreto para você vencer do seu amigo. Ou aquele treino para um dos seus alunos. Mas Carol, como eu faço para disponibilizar esse estudo para os meus alunos? Já já eu te mostro. Em clonagem você coloca que só você pode clonar o seu estudo. Apenas eu. Em análise do computador você deixa todos. Explorador de aberturas você também deixa todos. No chat você coloca que só você pode enviar mensagens. Apenas eu. Clica em iniciar. Você tem que imaginar que esse estudo é como se fosse um livro. Só que online. Tal como um livro tem seus capítulos. O nosso estudo é o estudo da abertura italiana, não é? E no estudo de todas as aberturas tem os lances iniciais. Então aqui eu vou colocar lances iniciais. O primeiro capítulo desse estudo. Na variante você deixa estándar, que é o xadrez clássico. Orientação. Eu vou deixar brancas. Isso significa que as brancas vão aparecer na parte de baixo do tabuleiro. Se eu colocasse pretas, significaria que eu estou estudando como me defender na abertura italiana. Aqui eu coloco análise normal. Nos próximos vídeos eu mostro sobre os outros formatos. O que eu posso te dizer agora é que a análise normal é o melhor formato para o estudo de abertura. Mas para o estudo de táticas e finais, o melhor formato no Lichess é a lição interativa. Mais isso eu vou te ensinar nos próximos vídeos. Prontinho. Agora eu clico em criar capítulo. E como esse capítulo é sobre os lances iniciais da abertura italiana, eu vou fazer aqui. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Essa é a abertura italiana. Aqui embaixo você pode escrever, aqui nos comentários. A abertura italiana. Lances iniciais. Mas o seu estudo poderia ser sobre defesa siciliana, defesa carocan, defesa holandesa. Esse é só um modelo para te ajudar. Agora vamos ao capítulo 2 do estudo. Variante bispo C5. Adicionar um novo capítulo. Variante bispo C5. Criar capítulo. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. E você? O que joga nessa posição? Eu vou fazer um comentário aqui. Variante mais jogada na italiana. Agora eu vou criar um outro capítulo. O ataque figatela. Variante. O famoso fígado frito. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6. Isso significa que as pretas jogaram o cavalo F6 no terceiro lance. E não o bispo C5. Por isso você teve que fazer um capítulo a mais. Vamos supor que você já quisesse começar nessa posição o seu estudo. Aqui tem o pulo de gato. Você deixa nessa tela e vai criar um novo capítulo. Mas agora você clica aqui em editor. O editor já sincroniza com o último capítulo que você estava editando. E já vem a mesma tela. Brancas jogam. Ataque figatela. E aqui você coloca brancas jogam. Vem mais um pulo de gato aqui. Modo de análise. Pratique com o computador. Criar o capítulo. Mas Carol, por que nesse capítulo eu tenho que colocar pratique com o computador? Equipe campeã, olha o que acontece agora. Cavalo G4. Peão por peão. Bispo cheque. Peão por peão. E dama F3. Assim, você descobre se você ou seu aluno sabe jogar essa posição. E o estudo se torna efetivo. E para compartilhar esse estudo com seus amigos, com seus alunos, você vai aqui em membro. Adicionar membros. Você precisa saber o nick das pessoas aqui no Lichess. Capivara bonde. Pronto. O capivara bonde vai receber uma notificação do estudo. E aqui ainda tem um detalhe. Você pode deixar ele como colaborador ou não. O colaborador é aquele que vai poder editar também os seus estudos. Para isso, precisa apenas ativar essa bolinha aqui e deixá-la verde. Ah, e fala para o seu amigo ficar atento aqui nesse sininho do Lichess. É esse sininho que vai avisar que ele recebeu uma notificação do estudo. Agora você já sabe como criar o seu estudo no Lichess. Nos próximos vídeos eu vou te ensinar a fazer estudos de tática e de finais. E depois de estudar, nada melhor que um bom torneio, né? Você já sabe fazer torneios no Lichess? Se não sabe, clica aqui, tá? Já se inscreve aqui no canal para você aprender tudo aqui comigo. Eu vou revelar todos os segredos do Lichess. Eu sou a Carol e esse é o canal Capivara do Xadrez. Beijos e até o próximo vídeo.